Olá pessoal, sejam bem-vindos ao maior recente vídeo do canal no qual falaremos sobre as camisas polo. Mas antes disso, subscreva-se no canal e coloque aquele like que dá força. Vamos a isso. As camisas polo surgiram no universo de tênis, não do polo. A camisa surgiu em meados de 1929, quando o tenista René Lacoste resolveu mudar o uniforme tradicional usado pelos jogadores de tênis, que era a camisa de mangas compridas e gravata. Foi um jogo do torneio da US Open que ela apareceu pela primeira vez com este tipo de roupa. Queria a primeira variação desse uniforme, uma espécie de suéter de mangas curtas de alfadão branco e calarinho. A inspiração veio dos suéters que os jogadores de polo usavam durante as partidas, desde o século XIX. Em pouco tempo, esse novo look criado por Lacoste começou a fazer sucesso entre os demais tênis. E foi uma década depois que ele se juntou ao dono de uma milharia francesa, André Guilher, criando assim a famosa marca Lacoste. O crocodilo mascote da marca foi criado devido ao apelido de Lacoste nas quadras, Le Crocodile. Outras marcas surgiram com as suas réplicas, como Ralph Lauren, que fez as suas versões de peças no jão de 1950. Esta é uma pouca parte da história da marca polo. Se gostou, subscreva-se no canal e ative o sininho.